O Dia Internacional da Mulher foi celebrado hoje no Céu das Artes em Pato Branco com atividades de lazer, saúde e beleza. O prefeito Robson Cantu participou do encontro e anunciou a liberação de recursos para obras no Céu das Artes. Entre as melhorias seria realizado o fechamento da quadra coberta e a construção de uma piscina e uma sala de pilates para a terceira idade. Nós queremos aqui ter um ar-condicionado para eles irem dançar, ficar num espaço maior, ter uma piscina e é isso que nós vamos fazer. Então aqui eu já comprei, adquiri os dois terrenos ao lado e a gente vai cuidar muito porque quem fez o Pato Branco foi eles e nós temos agora que cuidar é deles. A piscina anunciada pelo prefeito Robson Cantu seria construída nesta área ao lado do Céu das Artes, nos terrenos adquiridos pelo município. As obras anunciadas foram celebradas pela coordenação do complexo. Era uma solicitação muito antiga que a gente vinha pedindo para o nosso prefeito e graças a Deus hoje ele anunciou junto aos nossos idosos, com todos eles escutando, né, que vamos fazer aí uma ampliação aqui no ginásio, fechamento do ginásio, também mais uma ampliação numa sala local aqui no lado e alguns projetos também como pilates, projetos de saúde voltados aos idosos e a população que participa aqui junto ao Céu das Artes. Neste dia de celebração foram realizadas ações de saúde, beleza e lazeira. Dona Jurema de Fraga Cândido, 82 anos, participa das ações do Dia da Mulher. Aproveitando o trabalho das profissionais voluntárias e diz que está feliz por chegar a esta idade com saúde. E o segredo para uma vida plena é a paz e o amor. Ah, pra mim é uma emoção, porque eu acho assim que a gente passou muitos trechos, assim, então não tem, não tem explicação. O interessante é a gente ter saúde e viver em paz com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os filhos.